Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, mas antes, porém, é importante deixar o like aqui, fazer a inscrição aqui no canal também e ativar o sininho das notificações, lembrando que o nosso canal no Telegram está aqui na descrição do vídeo também Então pessoal, o tema do vídeo aqui, um tema extremamente sensível, contudo a gente não pode deixar de comentar tendo em vista que isso de fato é uma realidade, uma realidade triste, mas que acontece, acontece nesse mundo dos concursos públicos, que são as fraudes Nesse diapasão a gente traz aqui umas denúncias feitas pelo deputado Iglesio, que é deputado estadual, em relação ao concurso da Assembleia Legislativa Então, ele é um deputado, as informações ele colocou no Instagram de maneira pública, então não tem nenhum problema de divulgar aqui no canal O que entristece é que às vezes as pessoas estudam muito, se dedicam para o concurso e acaba que há indícios de algo dessa natureza O que ele fala, o deputado? Parece que a quadrilha da fraude dos concursos voltou a atacar, ele diz que é inadmissível Aí ele fala, o deputado Genro, desembargadora, esposa de advogado de alto coturno na cidade, irmão de ex-prefeita, desrespeito gigante Ele fala ainda, ao que parece uma conhecida quadrilha fraudulenta de concursos públicos, voltou a atacar no Maranhão Frente a essas evidências robustas de interferência externa no certame da Assembleia Então, ele faz essas denúncias aí Eu já gostaria de parabenizar a coragem do deputado Porque assim, é muito suspeito, algumas pessoas Começa também pela escolha da banca organizadora, que a gente vê a Assembleia, um órgão de grande porte O poder legislativo de grande porte Natural que se escolhesse aí, que fosse escolhido uma banca também de grande porte Uma Sebrasp, uma Fundação Getúlio Vargas, uma Fundação Carlos Chagas Ou a própria instituição aqui do Maranhão, que é a Fundação Sous Andrade Também é uma instituição muito séria Então, trazendo aqui para vocês as denúncias do nobre deputado Dessa suposta fraude que ocorreu no concurso da Assembleia Então, as autoridades, Ministério Público, Polícia Vão aí investigar se houve de fato fraude ou não Ele está denunciando aqui a suposta fraude Espero que tudo seja esclarecido E se realmente ocorreu fraude, que o concurso seja anulado Para fazer um concurso com uma banca mais de peso Para que não gere aí dúvidas enquanto no tocante de atuação da banca Então, pessoal, eu quando ouvi isso aqui O sentimento mesmo de raiva Porque às vezes nós estudamos pra caramba para um concurso público E supostamente uma pessoa já teria uma vaga garantida lá É triste a realidade Então, pessoal, informação rápida aqui Eu espero de fato que você tenha gostado Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito Então, tem uma galera assistindo o vídeo aqui e não está se inscrevendo Só inscreva-se Então, até o próximo Tchau, tchau